Olha, minha ganhinha, eu vou fazer jurubeba, conserva, coloquei aqui para ferver uma quantia de jurubeba, eu vou ferver ela umas três vezes, aí vai depender, de cada um, o tipo que gosta de que ela fique amarga, eu não quero tirar um pouco do amargo dela, aí eu deixo ferver, já coloco uma água assim para ir esquentando, a hora que eu despejar essa daqui, eu já tenho uma outra água para pôr novamente aqui para escaldar ela, então bora lá, para escaldar. Olha, já ferveu uma vez, agora escorri a água, agora vou pôr novamente para ferver. Coloquei um litro de água, meio de vinagre, meia colherzinha de bagunhas de coentro, sal é a gosto, vou pôr uma, meia de sal, uma de açúcar, aqui esse meu temperinho tem alho, tem orégamo, tem salsinha, cebolinha, enfim, tem vários temperos, essa vez eu vou fazer minha jurubéba temperada, fica deliciosa, eu vou pôr duas colheres, duas colheres, vou lá esperar ferver para nós pôr a jurubéba aqui dentro, uns grãozinhos de comida do reino, como eu não tenho folha de louro, então vai ficar sem, eu adoro folha de louro, mas eu não tenho. Bora lá pôr, quem for fazer, coloca também, tá? Três fervidas, olha, ela ficou bem molinha, viu? Ficou bem molinha, com três fervidinhas, aí a gente põe aquele caldinho, esse caldinho que eu estou fazendo para ferver, despeja dentro, para depois nós embalar nos vidros. Bora lá encher os vidrinhos agora? A jurubéba já cozinhou, a jurubéba, ela é muito boa, a gente não pode comer assim em excesso, né? Mas, ela serve os frutos, as folhas, muito boa para o nosso organismo. A jurubéba, ela é anti-inflamatória, ela é descongestionante, digestiva, é diurética, é contra a febre, feita o chá das folhas, suas bolinhas assim, é bom para o fígado, é protetora do fígado, né? É tônico, é tônico vascular, é muito boa, ela é rica mesmo em muitas coisas. Seu chá é 50, uma colher das sopas de folhas picadas, e uma xícara de água, é infusão. Põe água para ferver, depois coloca as suas folhas dentro e tampa, deixa ferver. As bolinhas assim, a gente come, não come em excesso não, faz mal também, né? Não dá certo, comendo em excesso. Olha, maravilhosa, né? Eu já deixei minha aguinha ali fervendo. Ficou um pouquinho, mas depois eu ponho mais. Olha aqui, quantos vidrinhos, maravilhosa. Já fervi meus vidros por 15 minutos, bem fervidinhos. O meu tempero aqui já ferveu, bem fervido. Agora eu vou colocar nos vidros. Já coloquei a jurubéba, né? Agora a gente coloca assim. Coloca assim nos vidrinhos. Uma delícia, né? Comer com... Agora é comer comida. Olha, enche todos eles assim. Enchei os temperinhos, ó. Fica muito gostoso. Ferve umas três vezes. E aí ela já fica bem macia. Molinha. Deliciosa. Sei que tem muita gente que gosta. E aqui no sítio dá bastante, né? Então bora lá fazer pra não deixar estragar. Enche até na boquinha ali, ó. Olha lá, aquela medida que eu fiz, ó. Dá certinho. Ainda tem que pôr mais o vidrinho. Eu ainda vou ferver aqui no vidrinho. Bora lá pôr as tampas. Deixa eu pegar um guardanapinho aqui pra segurar que ela tá quente. Ó, tampa bem tampadinho, ó. Fervir as tampas, os vidros, por 15 minutos, bem fervidinho. Agora eu vou levar elas no meu caldeirão pra pôr dar uma fechada, pra pôr dar uma fechada, uma lacrada nos vidros. Porque assim ela atura, bem assim, desse jeito feito. Assim ela atura até ano. Fora da geladeira. E agora bora lá pôr no meu caldeirão. No meu caldeirão, ó. Aí eu coloco agora a água. Forro pra no fundo, né, pra não ficar em contato com o fundo. Coloco os vidrinhos dentro, ó. Pra colocar tudo dentro, assim, ó. Colocar tudo dentro até chegar nessa marquinha aqui, ó. Depois que abrir fervura, falta 5 minutinhos. Depois que abrir fervura, porque ela já tá cozida, né. É só pra lacrar mesmo as tampas. Pra fazer a lacração das tampas. Fica bem, bem feitinho. Aí a gente tira, deixa esfriar. E tá pronta a nossa nossa jirubeba. Agora um pouquinho. Vai lá pôr no fogo lá pra ferver. Abriu fervura, conta 5 minutinhos e tira do fogo. Quando que der uma esfriadinha, já tira daquele braço que tá andando. Minha jirubeba já ferveu. Agora eu vou tirar daqui de dentro. Já cozinhou. Ela ainda vai continuar dentro do vidro cozinhando. Bora lá tirar. Aí, ficou pronto, ó. Se vocês gostaram, pode compartilhar na minha página. Um beijo a todos. Paz e Deus. Compartilhe.